Música 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 E ae galera youtube tudo bem Hoje aqui no canal eu trago mais um video para vocês E eu já tinha falado em outro video Que é como aumentar o volume Um tutorial Como aumentar o volume do microfone O microfone ele capta sua voz Só que se você quiser Você deixa para ele captar mais alto Por exemplo Você só ajusta a sensibilidade Vou mostrar para vocês Funciona em qualquer windows Esse daqui eu acesso o painel de controle por daqui Mas é muito simples Você vai no seu painel de controle dependendo de qual windows for Vai Hardware e sons Na aba sol mesmo E você vai na aba gravação Tá Olha aqui O volume Eu vou mostrar para vocês qual a diferença aqui do realce Quando eu estou falando A barra está indo até aqui em cima Agora eu vou Você vai Você clica com o botão direito Propriedades Vai em níveis e diminui aqui Vou diminuir aqui Rapidinho Pronto Olha a barra de diferença Estou tentando falar bem mais alto do que o normal Porque olha Ela não fica nem 2 Nem 3 Tá Pronto olha a diferença agora Eu não falei muito porque senão vocês vão ouvir nada É Isso dá um pouco mais de ruido Porque ele está pegando mais Ele está pegando mais Ele fica mais sensível Com o microfone Então Minha voz já fica bem mais alta E O ruido é um pouco maior Se não é muita coisa Se você colocar por exemplo uma música Ou tiver a O barulho de uma gameplay De um jogo Nem dá para ouvir muito Tá Mas Isso daí melhora bastante Tem alguns aplicativos que você pode mudar No próprio aplicativo É o som Microfone Se deixar ele mais alto ou não Mas esse daqui é para o geral É Para o Hypercam por exemplo É Ou para o Skype Ele já fica bem mais alto Eu nunca reparei Porque minha voz era baixa Eu pensava que era o programa que gravava mais baixo Mas essa é a minha dica Bem Espero que tenham gostado O vídeo foi bem rápido Porque só deu 2 minutos Eu vou ter que editar ainda Mas Bem É isso aí galerinha Muito obrigado por assistir Se curtiu dá um like Adicione nos favoritos É Bem Nos vemos na próxima Então é isso aí Até o próximo vídeo Tchau Tchau